Música Superior Tribunal de Justiça confirma validade de penhora de salário para pagamento de aluguéis atrasados. O entendimento da terceira turma do STJ foi unânime. Os ministros mantiveram decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a penhora de 10% do salário do locatário para pagar aluguéis atrasados há mais de uma década. O homem recorreu ao STJ alegando que o salário não poderia ser penhorado, uma vez que a dívida não era de natureza alimentar. Ainda, segundo o locatário, a cobrança comprometeria a existência dele e da família, já que a remuneração é essencial para manter a unidade familiar. Essa advogada explica que o salário é a última opção para bloqueio de bens. O salário, em regra, ele é empenhorável. O Código de Processo Civil fala categoricamente que é empenhorável. Remuneração, salário, etc. Há algumas ressalvas. No caso de, por exemplo, pensão alimentícia, é uma exceção. Você pode fazer essa penhora. Então, normalmente, os procedimentos executórios, primeiro você faz um pedido de bloqueio via conta corrente, depois você persegue, procura encontrar bens de titularidade daquele devedor, então bens imóveis, bens móveis, veículos. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, confirmou inicialmente que, salvo algumas exceções, os rendimentos são empenhoráveis. Entretanto, considerou que existem, nesse caso, dois aspectos diferentes do princípio da dignidade da pessoa humana. Primeiro, o direito do devedor e, segundo, o direito do credor de receber pela dívida, e apontou que é necessário ponderar a situação. A ministra também ressaltou que, ao negar o pedido de bloqueio do salário, o tribunal paulista entendeu que não havia outra forma de quitação da dívida e, além disso, concluiu que reter um pequeno percentual da remuneração do devedor não comprometeria a subsistência dele. Se você observar, como nesse caso, que o sujeito recebe um valor considerável e que o percentual não vai prejudicar o sustento, eles têm flexibilizado realmente.